O Senhor é meu pastor e nada me faltará Deitar me faz em verdes pastos, guia-me amassamente às águas tranquilas Refrigiar a minha alma, guia-me pelas heredas da justiça por amor de Seu nome Crianças orando, crianças recitando Crianças dando glórias, são pérolas preciosas Deus te dará forças para vencer É o céu que para pra te ouvir louvar Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor Destruto o seu carinho e seu sublime amor Nasci no céu rebanho por graça divinal Não siga a voz estranho, mas só a parte não Eu vejo anjos no meio da igreja Eu vejo anjos no meio das crianças Oh Senhor, meu Deus, destino venho te pedir Eu vejo anjos no meio das crianças Eu vejo anjos no meio das crianças Oh Senhor, meu Deus, destino venho te pedir Protege a nossas crianças de todo mal Crianças orando Crianças orando, crianças recitando Crianças dando glórias, são pérolas preciosas Deus te dará forças para vencer É o céu que para pra te ouvir louvar Sozinho no deserto jamais eu posso andar Jesus está bem perto a fim de me guardar É grande o cuidado que ele tem por mim Oh meu pastor amado, me guia até ao fim Eu vejo anjos no meio da igreja Eu vejo anjos no meio da igreja Eu vejo anjos no meio das crianças De todo mal Eu vejo anjos no meio da igreja Eu vejo anjos no meio da igreja No meio das crianças Oh meu Deus, meu Deus, destino venho te pedir Eu vejo anjos no meio da igreja Esconde de todo mal De todo mal Eu vejo anjos no meio da igreja De todo mal Eu vejo anjos no meio da igreja Eu vejo anjos no meio da igreja No meio das crianças Oh meu Deus, meu Deus, destino venho te pedir Protege a igreja Esconde as nossas crianças De todo mal Eu vejo anjos no meio da igreja